Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz para estar gerando a página de termos de uso para o seu site feito com o WordPress e o Elementor, também vou te ensinar como gerar a página de política de privacidade, vou te ensinar como adicionar essas páginas aqui no WordPress e também como linkar elas para aparecer aqui no rodapé da sua landing page ou no rodapé do seu site, da sua loja virtual, do seu blog, enfim, qualquer projeto que você tenha online, beleza? Então fica comigo até o final para você pegar essa dica aí. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites e antes de mais nada eu só peço que você retribua esse vídeo deixando o like aqui porque isso não custa nada para você e ao mesmo tempo me ajuda muito. E também já se inscreve no canal caso você queira aprender tudo aí sobre WordPress, sobre Elementor e sobre criação de sites. Beleza pessoal, olha só, eu estou aqui nessa landing page e essa aqui ela é uma landing page para barbearia que eu ensino a como criar aqui no canal, tá? Então se você quiser aprender a como criar essa landing page do absoluto zero e utilizando apenas o Elementor gratuito, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? E qual é que é a ideia aqui então? Eu criei essa landing page, ela está pronta e aqui no rodapé então vamos adicionar um linkzinho aqui que vai direcionar para a página de termos de uso e também outro linkzinho que vai direcionar para a página de política de privacidade, tá? E a gente vai fazer isso utilizando apenas o Elementor gratuito e de um jeito muito simples, beleza? Só para lembrar também, essa landing page aqui, ela já está disponível aqui no meu pack de landing pages prontas, tá? Então vou estar deixando esse outro link aqui na descrição e esse aqui é um link com o meu pack com mais de 40 templates aí de landing pages, pages de páginas prontas que você pode estar importando com poucos cliques, editando no Elementor e publicando, tá? Eu disponibilizo tudo isso aqui por um preço simbólico, você vai ter acesso vitalício, você vai ter também direito a atualizações e mais todo o suporte necessário para estar colocando aqui essas landing pages online, beleza? Sem muita enrolação, olha só, vou vir aqui no meu painel então do WordPress. Ah, e antes eu vou mostrar aqui, claro, os links, né? Então eu vou estar deixando esse link aqui na descrição, que é um gerador de termos de uso gratuito e esse outro link aqui também, que é um gerador de política de privacidade gratuito, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou vir mais para baixo. e aqui então você vai colocar as informações para você estar gerando um contrato de termos de uso, tá? Então, por exemplo aqui, o nome da empresa. Vou colocar aqui, Aprendendo Sites mesmo, assim. Aqui o nome do site, nesse caso aqui, eu estou usando essa landing page fictícia, né? Eu vou colocar barbearia, que é um projeto fictício que eu fiz. Aqui o endereço, você vai colocar a sua página inicial, ó. Então, eu vou vir aqui na minha página inicial e vou pegar o endereço e vou estar colando aqui. E aqui o endereço de e-mail, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui, contato, arroba, canal, aprendendo sites, ponto com, beleza? Vou clicar aqui em gerar documento. E beleza, ó, seu contrato personalizado de termos de uso está pronto. Copie o texto abaixo e cole a informação no seu site. Você pode fazer isso adicionando uma página de termos de uso e criando um link para ela no rodapé do site. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Olha só, eu vou vir aqui no meu painel, agora sim, eu vou vir em páginas, adicionar nova página. Deixa eu copiar aqui, ó, termos de uso. Vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. Nesse caso, eu vou criar ela lá no Elementor, tá? Que eu acho que fica mais profissional aí. E a gente tem mais opções aqui para estar personalizando, tá? Primeira coisa, eu vou vir aqui em layout da página e vou colocar canvas do Elementor. Porque eu quero que ela fique em branco, desse jeito assim. Vou vir no maisinho, vou adicionar um container. Dentro desse container, vou estar adicionando aqui, ó, um texto, ó. E daí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em copiar texto. Vou vir aqui, ó. Vou dar um ctrl A para selecionar tudo. Vou dar um ctrl V aqui para estar colando todo o texto, tá? Então, a gente pode ver que aqui tem a parte de cookies, licença, criação de links para nosso conteúdo. Enfim, tem um monte de coisa aqui, tá? Tudo meio padrão. Mas vai ser bem útil aí para você estar adicionando no seu site, tá? Deixa eu só vir aqui nesse container. Eu vou adicionar aqui um padding superior de 100, um inferior de 100. E aí aqui você pode estar personalizando mais, tá? Por exemplo, se aqui no finalzinho, ó, você quiser adicionar um botão, por exemplo. Aqui, ó, colocar, voltar ao site. Você pode estar colocando também, tá? Daí a pessoa clica no botão e volta lá para o site, tá? Nesse caso, eu vou clicar aqui em publicar. Beleza. Vamos voltar aqui no nosso painel WordPress. Páginas, todas as páginas. Tá aqui, ó, termos de uso. Deixa eu só clicar em abrir uma nova guia. Ficou assim, então, minha paginazinha de termos de uso, tá? Vamos fazer rapidamente aqui a de política de privacidade, então. Tá aqui, ó, o nome da empresa. Vou botar aprendendo sites. Nome do site, barbearia. Assim. E aqui o endereço de e-mail. Beleza. Vamos clicar aqui em gerar documento. E tá gerado. E é o mesmo esquema da outra, ó. Vou selecionar aqui o política de privacidade. Vou copiar. Vou adicionar uma nova página. Vamos editar aqui com Elementor. Mais uma vez aqui, Elementor Canvas, ó. Adicionar um containerzinho. Colocar aqui um padding superior de 100 pra dar um respiro, né? Pra não ficar feio. E vamos adicionar aqui o texto. Tá aqui o texto, ó. Vou copiar ele. Vou vir aqui pra selecionar tudo. Ctrl V pra colar. E tá aqui, ó. Política de privacidade. Essas são as informações pessoais que coletamos. Por que fazemos o processamento de seus dados. Pode ver que aqui também aparece o e-mail, ó. Que você colocou lá. Ele vai aparecer. Então, aí tá aí a importância de você colocar o e-mail corretamente, tá? Seus direitos. Links para outros sites. Segurança das informações. Declaração legal. Informações de contato. Beleza. Vou publicar. Vamos voltar lá no nosso WP Admin agora. Páginas. Todas as páginas estão aqui, então. As páginas, ó. Vamos só ver as que eu acabei de criar. Tá aqui, ó. Política de privacidade. Beleza. Agora vamos inserir, então, essas duas páginas no rodapé da minha página principal. Eu vou vir aqui, ó, na minha página principal, ó. E vou abrir ela com Elementor, tá? Lembrando que você consegue repetir esse mesmo processo. Se você tiver, sei lá, um blog, uma loja virtual, um site, tá? A lógica é a mesma. Vou vir aqui, ó. Vamos adicionar um contêinerzinho aqui. E vamos pegar esse contêiner agora. Deixa eu colocar ele na direção horizontal, assim. Vamos adicionar mais um aqui. E vamos duplicar. E vamos duplicar. Daí eu vou deixar aqui, ó, todos os direitos reservados desse ladinho, assim. Assim. No meio, beleza. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou colar. E daqui eu vou substituir. Quer ver, ó? Vou botar aqui política de privacidade. Só pegar aqui pra mim não precisar digitar. Ó, vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. Tá? Política de privacidade. Agora, deixa eu botar o outro aqui do ladinho. Aqui, ó, os termos de uso. Vou copiar. Vou colar, ó. Vou deixar ele pra cá, assim. Eu posso até arrastar mais pra cá, ó. Pros dois ficarem no cantinho, tá? Ó, ficou assim. Então, ó. Todos os direitos reservados desse lado. Só assim, ó. Ó, então. Todos os direitos reservados. Se você quiser colocar aqui CNPJ da empresa. Enfim, o que fizer sentido pro seu estilo de negócio, tá? E aqui, ó. Teremos de uso e política de privacidade. Vamos agora só linkar, então, aqui as páginas, ó. Vamos pegar aqui políticas de privacidade. Copiar o endereço do link. Vou vir aqui. Vou selecionar tudo, ó. Vou clicar aqui em adicionar link, ó. Vou colar o link e vou clicar aqui nesse botãozinho, ó. Tá aqui, então. Vamos pegar agora a outra página, ó. Termos de uso. Mesma coisa. Copiar o endereço do link. Vamos vir aqui. Selecionar. Colocar o link. Ah, detalhe que aqui, ó. Você configura pra abrir uma nova aba, ó. Então, vou deixar aberto abrir uma nova aba. E esse outro aqui. Deixa eu vir aqui de novo. Eu também vou deixar pra abrir em uma nova aba, ó. Vou atualizar. Beleza, ó. Deixa eu abrir aqui numa nova guia pra ver como que ficou. Tá aqui, ó, então. O link do termos de uso e da política de privacidade, tá? A pessoa clica e é direcionada, tá? A nossa aula de hoje, basicamente, era isso. Lembrando que aqui você consegue estar alterando as cores também, enfim, desses links. Eu espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários se deu certo pra você. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.